Em um pequeno apartamento em Vila Nova de Gaia, vivia uma família feliz. O amigo do porto, sua esposa Ana e a filha Sara. Eles sempre sonharam em ter um cachorrinho que trouxesse ainda mais alegria para suas vidas. Um dia, decidiram que era hora de realizar esse desejo. Foram até um abrigo de animais e lá encontraram um filhote muito especial. Ele era pequenino, com uma pelagem dourada e olhos curiosos que pareciam brilhar de entusiasmo. Sara, que desde sempre sonhava em ter um cachorrinho, apaixonou-se imediatamente pelo filhote. Decidiram chamá-lo de Pitucho. Pitucho foi recebido com grande entusiasmo em sua nova casa. Apesar do espaço pequeno do apartamento, ele se sentia o cãozinho mais sortudo do mundo. O amigo do porto, mesmo com seu jeito sério, não resistia ao charme do novo membro da família. E Ana, sempre cuidadosa, preparava tudo com carinho para que Pitucho se sentisse confortável. Sara, por sua vez, tornou-se a melhor amiga de Pitucho, passando horas a brincar com ele. Os dias em Vila Nova de Gaia eram sempre animados. Pitucho adorava passear pela cidade com a família, correndo de um lado para o outro, enquanto explorava cada cantinho. E quando voltavam para casa, o pequeno cachorro se aconchegava no colo de Sara, onde adormecia tranquilo, sabendo que estava cercado por amor. Com o passar do tempo, Pitucho tornou-se uma parte essencial da vida da família. Ele era o companheiro fiel que sempre estava lá para animar um dia difícil ou para celebrar um momento feliz. E assim, naquele apartamento em Vila Nova de Gaia, a felicidade da família só crescia. Agora completa com a presença de Pitucho, o cachorro que trouxe ainda mais luz e amor para suas vidas.